Bom, bom, controlar a vida de jogador de futebol, fala a verdade, é uma das tarefas mais difíceis. É, Claudinha, não deve ser muito fácil mesmo não, sabe por quê? E tem boleiro que tenta escapar da concentração, tem fã enlouquecido querendo autógrafo, protesto de torcida por títulos. É, e pra manter a ordem, nada melhor que um segurança bom de papo. E claro, com um físico que impõe respeito. É o caso do Marcão, o ex-boxeador que controla a rapaziada do São Paulo. O bom humor está solto no São Paulo. Eu vi pra ver o cabelo liso, falou que não passou nada não, foi só um treminho que ele passou. Não demora muito pro cabelo do meio campista também ser contestado. E eu achei que o cabelo liso. O homem que brinca com Michel Bastos tem esta liberdade não só pelo corpanzil de 1,86m e braços que quase estouram as mangas da camisa. Marcos Roberto Costa dos Santos, o Marcão, trabalha há 17 anos no clube. Supervisor de segurança do São Paulo é o chefe de outros 25 guarda-roupas. Quem quiser se meter com algum integrante do São Paulo, é bom ser avisado. O Marcão já bateu em muita gente bem preparada pra aguentar a porrada. Isso porque ele já foi campeão sul-americano de boxe. O título foi na década de 90. As fotos mostram a evolução do garoto magrelo que deixou Itororó na Bahia aos 13 anos pra ganhar massa muscular e respeito nos ringues. O boxe encaixou na vida dele como uma luva, tanto que a primeira luta foi com apenas uma semana de treino. Negão de 2 metros, falei, rapaz, essa luta aí eu ganhei, mas foi um desastre. Uma lesão no ombro fez o lutador jogar a toalha. Um serviço de segurança em boate apareceu. De lá, uma porta para ser um dos pioneiros na área esportiva. Foi depois de salvar um jovem ameaçado de espancamento por outros 20 clientes. Ele era diretor do Palmeiras e me convidou pra mim lá, fazer um testinho lá. Eu fui lá, trabalhei, fui lá fazer esse teste lá, acabei trabalhando lá. Uma confusão envolvendo o então São Paulino Dodô com a torcida do Palmeiras, Marcão foi convidado para pular o muro e levou o conhecimento do boxe para o rival. Foram muitos momentos de tensão, invasão do centro de treinamento por torcedores revoltados, briga com argentinos do River Plate em 2005 na campanha da Libertadores e o gesto do corintiano Christian para a torcida independente depois de fazer o gol que ajudaria na conquista do título paulista de 2009. Mas o trabalho de segurança de clube nem sempre envolve violência. Em 1998, Marcão teve de conter uma situação inusitada durante um treinamento. Tinha uma torcedora lá em cima vestida de sobretudo e naquela época o Raí tinha voltado. Ela pegou e abriu o sobretudo, tirou a roupa assim e ficou do mesmo jeito que viu o mundo. Gritando Raí, Raí. Eu falei, meu Deus do céu. É um caso que a gente não sabia o que fazer. Eu peguei, fui lá, peguei o sobretudo que eu tava, fui lá e correi ela e conduzi ela de uma forma. Aí você levou uma vaia da torcida, lógico, né? Acabou com a festa, pô? Histórias que o segurança compartilha com novos lutadores. Toda semana ele treina nesta academia simples, instalada sob um viaduto no bairro de Perus. Olha só o treino do cara. Tem até marretada. Mais uma. 110. Claro. Até lutadores da Ativa sofrem para enfrentar o segurança. Lona e cordas. Esta seria uma alternativa, segundo o Marcão, para acabar com a violência nos estádios. Um ringue no meio do campo, com regras de boxe. O Brasil precisa tanto de campeões, né? De lutadores assim, né? Mas seria bom em vez de brigar lá, se gladiar. Agora, se o torcedor não topar a mudança de comportamento, sempre poderá encontrar um marcão pela frente. Eu faço o meu trabalho com carinho, cautela. Que não aconteça as coisas ruins, mas eu vou para resolver também, né? E que acabe tudo bem.